A seleção brasileira estreia nesse final de semana na Copa América, né? Ô Paulinho, é contra a Venezuela, né? Eita, não é? Mas que moleza, né? E evidentemente que é um torneio complicado para o Brasil, porque o Nolo Menezes não vem obtendo bons resultados. O Brasil caiu para o quinto do ranking da FIFA, né? E a Argentina está em décimo, o que ajuda muito, não é verdade? Mas como o Mano Menezes substituiu o Dunga, e está acontecendo ao contrário do que aconteceu com o Dunga. O Dunga quando substituiu, entrou na seleção brasileira no lugar do Parreira, os primeiros resultados do Dunga foram muito bons. É bom que se lembre disso, ou se lembre disso. E o Dunga começou a armar um time que encantou o mundo, né? Colocou o Wagner Lov de centroavante, o Robinho, o Kaká, né? O Ronaldinho Gaúcho, começou toda vez com esses caras. Foi lá buscar o Elano, o Renatinho, todos aqueles caras que eram os jovens, que não tiveram a chance de disputar o campeonato na Alemanha, né? Não deu certo em 2010, ele também acabou se classificando bem na eliminatória, mas a eliminatória não é termômetro para nada, porque em eliminatória os adversários são muito fracos. E não dá para você ter uma ideia do que vai acontecer. Bom, mas de qualquer forma, o Mano Menezes começou ao contrário. E nesse aspecto está lembrando muito o Felipão. Eu acho que o Mano está encontrando dificuldades para renovar a seleção brasileira. Fazer uma renovação, né? Dar uma nova injeção de ânimo nesse pessoal. E o principal problema é o material humano, né? Vamos ver agora o que ficou. O Ganso, o Neymar, o Pato, né? O Juntão, o Robinho, o Elano, esse pessoal que está em boa fase, o Davi Luiz, né? O Mantendo, o Júlio César, o Gol, o Lúcio, esses caras que são mais experientes. Vamos ver o que vai dar. Daniel Alves, pela lateral direita. Vamos ver se ele consegue fazer dessa seleção uma seleção que cante o mundo como foi antigamente, né? Como antigamente. E vai ser essencial para ele, mais ou menos, ganhar essa Copa América. Se não ganhar, aí que vai ser o negócio. Porque o Muricy está atropelando por fora. O Muricy que não se dá bem com o Ricardo Teixeira, está atropelando por fora. Se o Ricardo Teixeira, naquela época, ia dar 600 mil reais no Muricy, se o Brasil não pegar no Breu, ele vai oferecer para o Muricy 2 milhões por mês. Não tem a maior dúvida disso. Porque o dinheiro não é problema para a CBS, né? Pelo contrário, é a solução de muita coisa. Copa do Mundo vem aí, o Brasil precisa ganhar essa Copa. Em casa, não vai ter chance maior que essa para conseguir o Exa, né? Então, meus amigos, vamos torcer para que dê tudo certo e que o Mano Menezes saia bem. Porque aqui entre nós, eu prefiro o Mano Menezes na seleção do que no Corinthians. No Corinthians ele atrapalha. Na seleção, ele pode ajudar na renovação, porque o Mano Menezes é bom nisso. E o negócio dele é trabalho a longo prazo. Vamos torcer pelo Brasil. Eu sou o Brasil 7 a 0 na Venezuela. Pode apostar. E tenho dito.